E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Diego chegando mais uma vez para poder a gente falar um pouquinho aí sobre mais duas questõezinhas que vão, né, aí compor o seu estudo para a preparação para as provas lá de Teresina e para a prova de Salvador, tá? Então você que é ASB, que é TSB, que está aí junto com a gente, tá certo? Seja muito bem-vindo e eu quero começar esse vídeo, tá certo? Agradecendo a você que está aí do outro lado da telinha, tá bom? Então atingimos aí a nossa marca de 8 mil inscritos aqui no canal, tá certo? É uma marca muito representativa para a gente e eu só quero agradecer a você que está aí do outro lado, tá certo? Afinal de contas, esse canal não é meu, gente, ele é de vocês, tá certo? Então eu fico muito feliz quando a gente consegue atingir essas marcas, tá? Então para a gente é muito significativo, né, esse tipo de métrica, né, quando a gente alcança, tá bom? Então gente, ó, vou pedir, não posso deixar de pedir, tá certo? Porque a nossa próxima marca vai ser a 9 mil inscritos, tá certo? Mas antes de chegar lá, eu preciso chegar a 8.100, né? Então, preciso muito dessa sua inscrição, tá certo? E não vai também esquecer do like, ok? Eu vou rodar a vinheta, é o tempo que você faz tudo isso, tá certo? E aí a gente vai para as questões. Fechadinho? Tranquilinho? Show! Vamos lá! Vamos lá, gente! Vamos começar aqui, tá? Pela questãozinha de número 15 do nosso livro de questões, tá? Vamos lá, ó. Questão foi cobrada agora pela IDECAM agora em 2024, tá certo, gente? Lá na Prefeitura de Mossoró. E ele vai falar um pouquinho sobre biossegurança, tá certo? Sobre biossegurança, tá? Agora, veja bem, gente, seja esperto, tá certo? Pegue essa questão, estude, tá? Mas dê uma lidinha numa portaria que ele vai falar aqui na questão. É uma leitura que é bem rápida, gente, bem fácil, bem tranquilo. E vai falar sobre EPI, tá certo? Sobre EPI, tá? Ele vai falar sobre quem deve dar o EPI ao funcionário, como que deve ser cuidado esse EPI, tá certo? Com quanto tempo isso deve ser trocado, tá certo? Qual o registro que tem que ter, né? De cada material, de cada EPI, tá bom? Para que você possa estar aí levando com você no seu dia a dia os equipamentos de proteções individuais aí sem grandes problemas, tá bom? E eles realmente exerçam a função que tem que ser, tá? Que ela é proposta, né? Então, vamos lá. Equipamento de proteção individual é todo artigo ou dispositivo de uso individual a ser utilizado pelo trabalhador para protegê-lo dos riscos inerente às suas atividades laborais, ou seja, às suas atividades de trabalho, né? Em consonância com NR nº 6 sobre os equipamentos de proteção individual, vixe, professor, quando eu olho isso aqui já me dá logo uma agonia, né? Pessoal, NR nada mais é do que norma regulamentar do trabalho de nº 6, tá? Então, vamos ler aqui o resto para a gente falar um pouquinho sobre ela daqui a pouco, tá bom? Então, aqui, em consonância com NR nº 6, né? Sobre os equipamentos de proteção individual, presente na portaria do Ministério do Trabalho e Previdência 2175, de 28 de julho de 2022, veja que é uma data recente, tá certo? Entende-se que... Vamos lá. Então, ele quer saber o que tem, né? Aí nessa portaria que vai aí confirmar, né? O que vai falar sobre os equipamentos de proteção individuais lá na NR nº 6, tá bom? Então, como eu estava falando para vocês, gente, NR nada mais é do que norma regulamentadora do trabalho de nº 6, tá? Então, o Ministério do Trabalho, gente, para que ele possa legalizar as funções, as atribuições trabalhistas, ele elabora um rol de normas regulamentadoras, tá? Para defender o trabalhador, tá certo? Para proteger o trabalhador, tá? Não somente em termos de EPI, mas também em termos de funções e obrigações que eles devem ter e como que eles devem executar em cada área, tá certo? Isso não é somente a saúde, tá certo? Isso não é somente a saúde. Então, o EPI você usa em mais diversos tipos de funções. Por exemplo, aí na que trabalha com agrotóxico, que trabalha na construção civil, né? Então, a NR nº 6 é aquela que é específica para equipamento de proteção individual, tá certo? Independentemente aí do setor, né? Do local em que você trabalha, inclusive na área da saúde, ok? Então, pessoal, essa portaria, ela vai confirmar, ela vai atualizar algumas informações referentes, né? Ao uso do EPI, né? Ao uso, a distribuição, o armazenamento, a conservação, certo? A fabricação, tá? Então, ele quer exatamente essa informação que está dentro dessa portaria, tá certo? Então, vamos aqui saber o que tem aqui nos itens. Vamos lá. Olha só, gente. Vamos aqui analisar esse item com calma, tá? A aquisição do EPI é de responsabilidade do empregado, certo? E deve estar adequado ao risco que o seu setor está submetido, está correto, pois é ele que fará o seu uso, tá? Então, aqui a justificativa, mais uma vez, não está correta porque ele está justificando, né? Que tem que ser o empregado, mas não é. É o empregador, tá? Não esqueça disso, ok? Então, vamos lá. O EPI deve ser aprovado pelo órgão norte-americano? Pessoal, não, tá certo? O EPI deve ser aprovado por órgão nacional, tá? Por órgão nacional. Nós estamos falando, inclusive, de funcionários que trabalham aqui no Brasil, né? Dentro do nosso território. Então, não faz sentido ter aprovação por órgão no âmbito norte-americano, tá? Em matéria de segurança e saúde do trabalho. Não, quem faz isso, né? São os órgãos nacionais, ok? E uma informação, gente. Todo o EPI, ele tem um número de identificação, tá? Então, esse número de identificação, ele está lá registrado no Ministério do Trabalho, tá certo? Isso mostra para a gente que aquele EPI, ele foi fabricado de acordo com a recomendação para aquela função. Então, se você tem realmente um EPI, você vai ver um número que a gente chama ele de CA, tá? CA. Então, todo o EPI possui um CA, tá certo? Porque esse CA, ele vai estar impresso no material e vai ser o registro desse material de EPI lá no Ministério do Trabalho, tá certo? Então, não esqueça disso, tá? Então, aqui a nossa alternativa B, ela está errada por conta dessa informação, tá bom? Alternativa C, empregador deve disponibilizar obrigatoriamente o EPI, isso é verdade, isso é função, né? A distribuição, a dispensação do EPI é obrigação do empregador, mas não deve ser fiscalizado, né? Se o empregado faz o uso correto dele. Pessoal, o empregador tanto vai entregar o EPI como ele vai fiscalizar o uso, tá certo? Então, quando o seu chefe, ele chega para você, né? E diz assim, olha, tem que usar tal coisa, olha, tem que abutuar o jaleco, olha, você tem que usar um sapato fechado. O sapato fechado, ele também é utensílio de biossegurança, tá certo? E não é qualquer sapato fechado, existe o sapato específico para você usar no seu dia a dia, tá certo? Então, aqui, ó, o empregador deve disponibilizar obrigatória... Opa, não, vamos para o item C, né? A gente estava no item C. O empregador deve disponibilizar obrigatoriamente o EPI, mas não deve fiscalizar. Ele deve fiscalizar, gente, certo? Ele deve fiscalizar se o empregado faz o uso correto dele, ok? Então, nossa alternativa C está errada por esse motivo, tá? Vamos para a alternativa D. Empregador deve disponibilizar obrigatoriamente o EPI. Aqui está correto, né? Até aqui tudo bem. Mas fica a critério do empregado fazer o uso dele? Não, ele é obrigado a usar, tá certo? E não é usar de qualquer jeito, né? É usar conforme recomendado pelo fabricante, ok? Então, essa alternativa aqui, ela está errada por isso, tá? Então, aqui está o erro. Mas fica a critério do empregado fazer o uso dele? Não, não é a critério, ele é obrigado, tá certo? Sobrou para a gente o item E, né? Vamos ver aqui o que ele está falando. Entrega do EPI ao empregado. Deve ser registrada através de livros, fichas ou sistema eletrônico, inclusive para o sistema biométrico. Então, pessoal, não é somente o empregado, ele não vai só somente, ele não vai fazer somente a entrega do material, né? Do EPI, nem tampouco fazer a fiscalização. Ele precisa ter o registro que está entregando esse material para você e você vai assinar, tá certo? Então, lá nessa lista vai ter a descrição, né? Do que você está recebendo e você vai assinar lá com a data e o dia que você está recebendo direitinho, tá bom? Por que ele tem que fazer isso? Porque o Ministério do Trabalho obriga o empregado, tá certo? Aliás, o empregador a ter esse tipo de controle, tá bom? Até porque a gente precisa ter esse controle porque o EPI, gente, é um material que tem uma validade, tá certo? Então, se a gente faz a entrega em determinado dia, a gente tem que ter o controle, né? A gente como empregador, tá certo? De quando deve ser trocado, tá? Lembrando que, né? Nesse determinado período, a conservação é de função do empregado, tá certo? Então, você vai ter que, se você recebe algum EPI de algum patrão, né? De alguma empresa, você tem que saber conservá-lo, tá? E se tiver alguma avaria, não use ele rasgado, avariado, peça para trocar, ok, gente? Tranquilo? Então, nossa alternativa correta é a alternativa é de elefante, né? Uma questãozinha bem teórica, gente. Inclusive, eu peço para que vocês derem uma lida nessa portaria. É rápido, tá certo? E aí, você dá uma gulgada aí, né? Bota lá em MTP 2175, de 28 de julho de 2028, para você, né, se aproximar um pouquinho mais dessa portaria. Beleza, gente? Tranquilo? Então, vamos aqui para... Ah, tá. Vamos lá. Professor, me diga uma coisa, né? Eu gostaria muito de preparar um pouco melhor para os meus concursos, tá certo, gente? E eu já tenho uma solução para você, tá? Nós temos a nossa área de membros, tá certo, gente? Lá na nossa área de membros, nós temos vídeos exclusivos todas as quintas-feiras. Inclusive, hoje, já tem um vídeo lá falando sobre glândula salivar, tá certo? Anatomia, posição, sobre os ductos, qual tipo de saliva que cada uma libera, aonde que elas estão localizadas, né? Quais são as características gerais, tá bom? Então, lá, os nossos membros já, certamente, já assistiram esse vídeo. Então, faça aí como eles, tá certo? E aqui, ó, embaixo desse vídeo, tem uma abazinha chamada Seja Membro, tá? E aí você clica aí embaixo, tá certo? Para você fazer parte desse grupo, né? Desse grupo seleto aí de pessoas que, né, acabam se preparando aí para os seus concursos, tá certo? De forma que a gente tem uma... De forma a complementar, né? Aqui a resolução de questões do canal, tá bom? Então, tá aqui embaixo, ó, Seja Membro. Beleza, gente? Tranquilo? E aí, pessoal, não posso deixar de falar também no nosso livro de questões, né? Exclusivo aí da Banca Idecã. Então, é uma excelente opção para você que tá aí, ó, se preparando, né? Para esses dois concursos, que é o concurso de Terezina e o concurso de Salvador, que são os dois maiores concursos que a banca está elaborando, né? Então, você que já tá aí com pouco tempo, é uma excelente opção para você, porque, dessa forma, você vai ver, entender como que a Idecã, ela acaba cobrando as suas questões aí nas provas, né? E aqui, pessoal, vou deixar para vocês aqui, ó, como bônus, o resumão de biossegurança e a Lei 11.889 de 2008 comentada. Para quem não conhece essa lei, essa lei é a lei que regulamenta a função de ASB e de TSB, tá certo? Então, a gente sabe, né, que a gente, por ser da área da saúde, a gente não gosta muito de estar lendo essas leis, né? Então, o que foi que eu fiz? Eu resumi para vocês e outra coisa, esquematizei, tá certo? Então, tem comentário em cada item dessa lei para que você possa entendê-la melhor, tá certo? Além disso, tem questões comentadas sobre esse assunto, tá? Para que você possa levar para o dia da sua prova e não errar essas questões, tá bom, gente? Então, vou deixar aqui de bônus para você, vou deixar o link desse livro aqui na descrição e também nos comentários fixados para que você não possa perder de vista, tá, gente? E faça igual os nossos alunos, gente, que foram os mais recentes aprovados aqui que está passando aqui do meu lado, aqui, tá certo? Aqui nesse ano de 2024.1, tá? Nós temos aqui vários alunos que fazem parte do nosso time de aprovados, inclusive nós já tivemos resultados positivos aqui de quem já fez prova da IDECAM, tá? Eu falei para vocês que a gente acabou de resolver uma questão lá da Prefeitura de Mossoró, né? Então, nós temos a Catiusa, que é essa última que está aqui, tá certo? Foi aprovada, tá certo? No concurso aí da Prefeitura de Mossoró que foi elaborado pela Banca IDECAM e ela faz parte, né, do nosso time aqui porque ela já estuda com a gente há um bom tempo aqui conosco, tá bom? Então, pessoal, não perde tempo. Vou deixar o link aqui embaixo, tá? Na descrição e nos vídeos aqui nos comentários fixados, tá? E também seja membro aqui do canal. É só clicar no linkzinho aí embaixo, né, no botãozinho aí embaixo que fica do lado do botão de inscrever-se, tá bom? Então, vamos seguindo para resolver a próxima questão. Mais uma questãozinha da Prefeitura de Mossoró para que vocês possam entender como que a banca cobra esse assunto, tá bom? As superfícies óculosais dos dentes resistem ao flúor em virtude de sua conformação. Desse modo, a utilização de selantes é indicada para pacientes com... Ele quer saber a indicação de uso dos selantes, né, dos selantes, ok? Selantes. O elaborador poderia ter melhorado um pouquinho essa informação, né, porque quando ele fala que as superfícies óculosais dos dentes resistem ao flúor em virtude de sua conformação, ele quer dizer, gente, que aqui nós temos na óculosal, tá certo? Uma anatomia tal em que a gente acaba que o flúor tem uma dificuldade de entrar nas porções mais estreitas, mais finas, né? Então, aqui nós temos regiões de fósforas e fissuras, e fissuras, né, que acabam aí impedindo com que o flúor em gel, ele penetre com mais facilidade, tá certo? É isso que ele quer falar, tá? Então, qual é a indicação do selante, né? Vamos lá. Opção A, alto risco de cárie que apresenta um fluxo salivar entre 5 e 8 ml por minuto de saliva estimulada sendo imune à cárie. Não, gente, tá certo? Essa não é a indicação. Sendo imune à cárie, pra que que a gente vai colocar um selante, vê só, tá certo? Um selante nas fósforas e fissuras de molares, por exemplo, se o paciente ele é entre aspas imune à cárie. A gente sabe que não existe essa condição, né? A gente sabe que a cárie é uma desbiose, ou seja, uma alteração que é provocada ali, é causada por uma alteração na microbiota oral, né, que vai desenvolver uma doença, no caso, a doença aqui é a doença cárie, tá? Então não existe um cidadão aí, uma pessoa que é imune à cárie, tá certo? Muito embora a gente já saiba que já estão aí falando de imunidade de cárie, porque estão falando de vacinação, né? Mas e não é o assunto da questão. Ok, gente, tranquilo? Então a função dos selantes, né, de cicatrículas, fósforas e fissuras é exatamente vedar esse local, como você tá vendo aqui na foto, tá certo? pra que a gente diminua essa área retentiva de biofilme, tá? Porque essa área retentiva aqui, gente, vai permitir com que o biofilme ele fique mais tempo aderido no local, né? Então a gente vai ter ali uma população bacteriana cada vez mais patogênica no local que vai favorecer o desenvolvimento de uma doença cárie, tá? Então aqui não faz sentido essa afirmativa e ela está errada por isso, tá? Então vamos lá. Desse modo, né, a utilização de selantes e é indicado para item B. Baixo risco de cárie? Não. Os pacientes que possuem indicação de fósforas e fissuras, gente, são os pacientes de alto risco de cárie, tá certo? Então a alternativa já está errada por esse motivo, tá? Alternativa C. Baixo risco de cárie? Também já está errada. Não vou nem ler o resto, tá certo? Então a indicação de fósforas e fissuras são em pacientes que possuem um alto risco de cárie, tá certo? Alternativa D. Alto risco de cárie, opa, e em dentes recém rompidos, opa, é uma indicação nessa condição de colocar-se, né, selantes de cicatrículas, fósforas e fissuras, tá bom, gente? E ainda não estão completamente mineralizados mineralizado pela maturação pós-erupitiva, a qual ocorre aproximadamente após o primeiro ano de dente em boca. Olha, pessoal, muitas informações aqui pra você, certo? Essa questão ela poderia muito bem estar, né, lá pros cirurgiões dentistas, mas aqui nós precisamos trazer algumas informações, tá? Então vamos lá. Professor, qual é a real indicação de um selante de cicatrículas, fósforas e fissuras, tá? Então, quando nós temos, gente, um paciente com alto risco de cárie, tá certo? Vai anotando aí, tá certo? Alto risco, certo? Alto risco, risco, tal. Nós temos aí paciente com sulcos, fósforas, certo? Profundas, eu não sei se vocês estão escutando o carro da tapioca que tá passando aqui embaixo, pois é, tá? Se vocês estiverem escutando, tá bom, gente? Desconsidere, tá certo? Suclos, fósforas e fissuras profundas, tá certo? E nós temos, gente, algumas situações que nós devemos considerar os dentes que são recém erupcionados, erupcionados, certo? Então, o que nós temos aqui, gente? Professor, são todos os dentes recém-erupcionados? Não, molares principalmente, tal. E o que acontece com esses dentes que são recém-erupcionados, gente, ó? Vamos lá, eu quero que vocês entendam agora essa situação, tal. O dente, quando ele está lá debaixo da gengiva, tá bom, ele tem uma conformação mineral, tá? Em que ele não entrou em contato com o flúor ainda, tá certo? Então, o que acontece? Quando ele começa a aparecer dentro da cavidade bucal, essa região do esmalte, que é a região que fica mais exposta, né? Que é a parte mais externa da anatomia do elemento dentário, ele vai, aos poucos, mudando a sua conformação mineral, tá certo? Isso vai deixando ele mais um pouco resistente ao desafio microbiano do local, tá certo? Então, isso chama-se maturação pós-maturação pós-erupitiva, certo? Pós-erupitiva. Ok, gente, tranquilo. Então, uma situação que nós temos aí quando os elementos dentários, eles são recém-erupcionados, é um evento que a gente chama de maturação pós-erupitiva, que é a sua estrutura do esmalte, ele vai ser alterada, né? Para que a gente tenha uma resistência maior ao ataque desses micro-organismos, tá bom? Então, isso acontece, gente, aproximadamente ali até um ano, tá certo? Um ano após a erupção do elemento dentário, tá? Então, nós temos aqui a nossa alternativa correta, que é a alternativa D. Vamos ler novamente? depois dessa explicação, vamos lá. Alto risco de cárie e em dentes recém-rompidos, que ainda não estão completamente mineralizados pela maturação pós-erupitiva, a qual ocorre aproximadamente após o primeiro ano do dente em boca. Entenderam? Pois bem, é dessa forma que acontece esse processo, tá? Vamos para a alternativa E. Alto risco de cárie em dentes recém-rompidos. Hum, essa afirmação parece ser a mesma, né, do item D e aqui está correto, tal, que ainda não estão completamente mineralizados, também está correto, pela maturação pré-erupitiva. Aqui não existe, gente, uma maturação pré-erupitiva, tá certo? Então, aqui, além desses conhecimentos, né, que eu acabei de falar para você, o autor, ele queria saber se a gente conhecia esse termo de maturação pré- e pós-erupitiva, a qual ocorre aproximadamente após o primeiro ano de dente na boca. Então, a nossa alternativa está errada por esse motivo e nós temos aqui a nossa alternativa correta, o item D de dado. Tranquilo, gente? Belezinha? Então, não esquece, tá, gente, das nossas duas coisinhas. Primeiro, o livro de questões com o nosso bônus está aqui na descrição e também no link aí do comentário fixado, tá certo? E para você que quer ter materiais exclusivos, né, na sua preparação para concurso, tá certo? Vou deixar aqui também, ó, a dica para você ser membro, é só clicar aí embaixo no botão seja aí, tá bom? Então, pessoal, foi um prazer estar com vocês, tá bom? Aguardem o próximo vídeo, tá? E não esqueçam de estudar esse assunto, tá? Isso pode estar na sua prova. Um abraço, pessoal, tudo de bom? Até lá. Tchau, tchau.